Olá, pessoal! Alguns dizem, e é verdade, que o pai e a mãe pode ser o melhor vinteiro para a criança. E aí? As crianças se divertem bastante quando a colocamos sobre os ombros e a levamos para passear a cavalo. Hoje, convido a você, mamãe e papai, a colocar o seu pequeno sobre os ombros e dar um passeio com ele dentro de casa. Hora devagar, rápido e agaloque, sempre procurando não assustá-lo com a velocidade e nem com os movimentos bruscos. Explicando a ela coisas que chamam a sua atenção ao caminho que você fizer. Podemos também estar cantando uma musiquinha. É... Pocotó, pocotó, pocotó. Opa, cavalinho, opa, cavalinho. Tenho certeza que eles vão se divertir bastante com essa brincadeira. Também, podemos colocá-lo sobre o ônibus e dar um passeio pelo quintal, ou na praça, ou na rua. E com essa brincadeira, é possível melhorar o sentido de equilíbrio da criança. Essa foi a minha dica de hoje. Até o nosso próximo vídeo. E não esqueça de deixar um like. E não esqueça de deixar um like.